salve salve galera olá 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 boa tarde tudo bem com vocês por aqui tudo bem apesar dessa ventania doida mas estamos indo cabeça de deus bora lá ver floração das dendóbrios olha as dendóbrios estão aqui de vento em polpa tudo abrindo para quem não me conhece sou maria neves aqui do cantinho florido a qual fiz esse canal para compartilhar com vocês os meus reprante das minhas plantinhas e as florações também vocês querem ver floração bora lá vamos ver vamos começar aqui pela olho de boneco olha que coisinha linda essa que está plantada aqui ó todo ano floresce aqui na minha cadeira tem onde floresce mais tem onde floresce menos olha que linda olha não é deus a terra da minha árvore está florida essa minha glapete eu preciso é replantar ela já vou replantar qualquer coisa eu faço até mas hoje não é dela vou mostrar as minhas dendóbrios olha que gente olha que coisa mais linda essa aqui esse vaso aqui é o que mais está florido olha que caixão eu vejo eu vejo eu vejo deus olha quantos cacho um tem outro lá atrás dois três quatro cinco seis sete oito olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda e como sempre deixar essa daqui para ser a capa né olha que lindo é eu fico feliz porque é o resultado das minhas dos meus cultivos né bora aqui devagarzinho vou mostrar para vocês hoje vou mostrar para vocês só as dendóbrio aquela lá foi a olho de boneca olha essa daqui aquela que eu tenho dois vasos que foi minha cunhada que me deu olha aqui lembra que eu mostrei para vocês os botãozinhos olha como que ela é só que eu não sei qual dendóbrio que é a única coisa que eu sei é que ela tem uma olha que coisa mais linda eu vejo deus uma uma florzinha assim mais é grossinha né olha que lindo tá tudo aberto olha olha que lindo ó o outro vaso também tá aberto eu vou mostrar para vocês outro vaso e fica tonto não gente vão aí vão deixando seu like se vocês estão gostando e olha aqui o outro vaso outro vaso falta uma esse aqui vou levar para pôr lá na minha varanda né a minha área falta só uma florzinha ó tudo aberto ó aquela ali começou a abrir falta só esse botãozinho olha aqui imagina quantas flores tem aqui olha que lindo esse eu vou pular na minha varanda lá já tá cheio mas tem umas que tá passando e eu vou trazer para cá e vou pôr elas lá a Pierre Hardy gente se vocês souberem qual dendóbrio é essa fala para mim para mim para praquinha eu gosto tanto desse que foi o presente da minha cunhada que a única irmã do meu esposo que eu tenho dois vasos a Pierre Hardy também começou a abrir olha aqui até esse vasinho aqui ó é a primeira floração dele que é filho do meu eu vou se eu achar de vender por aqui eu vou vender esse ó começou a abrir mas eu vou mostrar a minha matriz para vocês espera aí um pouquinho vão aguardando aí que eu vou mostrar e a lodgese olha tá aparecendo ó a lodgese quando ela florir eu vou mostrar para vocês fica linda linda a lodgese e a anosme ainda não abriu a anosme ainda não abriu ó a anosme ainda não abriu ó tá aqui os botõezinhos ó olha aqui olha lá os botões da minha matriz da anosme mas quando elas florescerem eu vou pôr aí para vocês vou fazer um vídeo especial para vocês né uma que começou a abrir uma que começou a abrir gente pensa numa coisa linda é adendobrio agregatum olha aqui olha que coisa mais linda olha que quantas hastes olha gente gente eu tô encantada olha eu é eu reprantei ela esse ano né e ela veio com esse monte de flores olha não é lindo é muito lindo demais olha que coisa mais encantador elas ela fica um pouquinho mais amarela do que isso é que elas começaram a abrir agora mas eu sou apressada né hora que abrir mais qualquer coisa eu faço um short para vocês para vocês verem tá bom olha que linda 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 né tem dobro agregatum é muito lindo olha não é digno do pódio agora deixa eu dar uma pausa para mim ali mostrar para vocês a pierrard que está florida mais de perto para vocês não ficar tonto e a volta olha aqui ainda tem botão para abrir ó olha olha que coisa mais linda essa aqui é minha matriz ó olha quantos botões mas olha gente é muito lindo 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 demais muito lindo lindo mas se vocês estão gostando vocês falam que eu olha que abrir mais eu eu faço um vídeo para vocês short olha que lindo é muito lindo né gente eu tô encantada se não que meu cultivo está dando certo né acabei de dar uma agora que esse vento a gente eu tenho que aguar elas todo dia né regar eu tô feliz com meu cultivo minha terapia tô andando de ré aqui a minha terapia né mas tô encantada com a minha flor tô muito feliz com a minha plantinha que eu venho aqui vejo um brotinho um botão mas é com muito amor e carinho que eu faço esses vídeos para vocês bora lá se vocês estão gostando curte compartilhe se inscreva no meu canal essa floração eu dedico a todos vocês com muito amor e carinho gente eu tenho aí vídeo de reprante na minha playlist tem aí vídeo de reprante de Dendobrio reprante de Cateleia reprante de Oncidio de sapatinho bora lá gente fazer um um tour lá na minha playlist e assiste todos os vídeos se vocês gostaram vocês curtem compartilha com quem gosta de planta e também é se inscreve no canal tá bom para ajudar o canal crescer vou deixar na descrição do vídeo um reprante de uma Dendobrio Anosme que eu fiz aí com vocês fala nisso deixa eu mostrar para vocês o resultado eu fiz o vídeo com vocês lembra alguém está me chamando olha esse é o resultado do meu reprante vou deixar na descrição do vídeo vocês curte compartilha se inscreva no meu canal tchau tchau até o próximo Deus quiser tchau tchau